E os palestras também, e eu também. Hoje, Luís, vamos apresentar a nossa orquestra, que temos aqui esta gravação. Que a tarra portuguesa oferece um forte aplauso a Noutron. Também na tarra portuguesa, nosso querido amigo Zé Duarte. Agora vamos ter as fielas. Bela de Vá, Carlos Inácio. Aplausos Aplausos Enrique Viola, muito bem. Aplausos Aplausos Luís, que é. Aplausos Aplausos Esta taxa do lado, mas limpa ser de um amigo. Aplausos 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 Obrigado. Estou ao silêncio, por favor. Olhos que aprendem Somar uma lembrança Olhos que acendem O céu da nossa infância Na claridade Francamente Emvenecida Olhos que acendem O céu da nossa infância Na claridade Francamente Emvenecida O céu da nossa infância É um sonho revelado Nossos dois A vida fora A concluir O nosso valor Sim, contigo O amor Que quero aprender Num desejo Deu antigo Que sem ti posso esquecer Larguei o medo Larguei o medo Mais depressa ou desespero No meu segredo Até em parque não temo Hoje caminho Hoje caminho Com certeza A ansiedade Porque adivinho O amor eternidade Deu antigo Ou o amor Deu antigo Em evitado Deu antigo Seja tão antigo, eu sem ti posso esquecer. Sinto contigo, eu quero aprender. Seja tão antigo, eu sem ti posso esquecer.